Na realidade, rogamos, ó Deus, a tua bênção, o Senhor Deus que está amado, para essa criança, Deus, que vai pregar a tua santa palavra, usa, como instrumento em tuas mãos, que seja, ó Deus que está amado, e vai dar o que vem, para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Salta o povo de Deus, com a santíssima paz do Senhor, amém, em nome de Jesus. Quero primeiramente, expressar a minha grande alegria, por ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Agradecer a irmã Miura, a qual me convidou, agradecer também a confiança do pastor José Andrade, certo, por poder me receber aqui na igreja, agradecer a recepção de todos vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente. Mas, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Cliente Luísa, eu tenho atenção de idade, também sou apresentadora de um programa de rádio, que todos os domingos, de uma hora da tarde, na rádio CPADFN, no 26,1. É lá em João Pessoa, o programa Os Pequeninos, de Jesus. Mas vamos ao que nos interessa, ao que cada um de nós viemos fazer aqui. Já que nós estamos na casa do Senhor, e a casa do Senhor é um lugar de adoração, nós estamos com o único objetivo, adorar e agradecer a Ele. Tanto as crianças, como os adultos, o nosso objetivo é esquecer de qualquer problema, de qualquer coisa que aconteceu na nossa casa, ou antes de vir até a igreja, e focar apenas na adoração. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Ele tem para falar conosco, essa noite. Então eu peço que só mais um vizinha, vocês fiquem de pé, em reverência à palavra de Deus, e abram as suas Bíblias, em Éxodo, o capítulo 2, versículo 10. Éxodo 2, 10. É bem rápido, bem fácil de contar, e enquanto vocês procuram, eu quero ler um versículo e conversar um pouco com vocês. Por que, meus irmãos, certa vez eu fui ministrar em uma igreja, e uma irmã chegou para mim e disse, Cliente, a forma que você prega, criança nenhuma vai conseguir entender. Mas é aí que eu falei para ela, e eu falo para todas as pessoas que muitas vezes têm essa dúvida, essa pergunta na cabeça, será que a criança consegue entender a forma normal que um pregador, que alguém ministra a palavra, é isso que Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele comprova. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e conta mais do que qualquer espada afiada, de dois pulos, e veneram até o ponto de dividir a alma e o Espírito, junta pensamentos e medulas, e é apta para disseminar o propósito do coração. Então é isso que esse reciclo quer dizer para todos nós. Eu sei que as crianças têm espírito, têm coração, e aprendendo a atenção na palavra, que com certeza elas irão ouvir também a voz de Deus. Rapidinho eu quero contar para vocês, que certa vez eu estava assistindo um vídeo de um pastor já idoso, mas ele contava que no tempo dele, quando ele ia para a igreja com a sua mãe, aquilo que ele prestava mais atenção no culto era na palavra. Ele saía da igreja e meditava na palavra, até que ele cresceu lendo, aprendendo mais e mais sobre a Bíblia, e se tornou um grande pastor. Então, como muitos dizem, e não é mentira, é uma pura verdade, as crianças são o futuro da igreja, já fazem a diferença nos dias de hoje, e em mais um só, no amanhã. E agora sim nós vamos ler o tema que se encontra lá em Êxodo, Êxodo, o capítulo 2, versículo 10. O tema é a parte B, mas nós vamos ler o capítulo 10, o versículo 10 completo. Então vamos lá, Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Sim, o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó. Da qual passou a ele, ser filho, recebe-se a mão de Moisés, e disse, porque das águas o tirei. Todos podem tentar glorificar o doutor e o senhor. Amém, em nome de Jesus. A tradução da minha Bíblia pode ser um pouco diferente da sua, mas não tem problema, significa a mesma coisa, tem tudo o mesmo significado. O tema que a gente vai estudar, vai aprender hoje, é sobre Moisés. E quem era Moisés? Nós vamos ver aqui, através da explicação, sobre o nascimento de Moisés. E qual foi o plano, o propósito, o projeto de Deus para a vida de Moisés. Então vamos entender um pouco quem era Moisés, meus irmãos. A gente vai ver aqui, na palavra de Deus, que Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel. É isso mesmo. Para libertar aquele povo da escravidão, para libertar aquele povo da angústia, para libertar aquele povo do trabalho pesado, ao qual eles eram obrigados a fazer no Egito. O pai de Moisés, o nome dele, sim, é Arão. Isso mesmo. E a sua mãe, ela se chamava Zípora. Também, Moisés, ele tinha irmãos Miriam e Arão. Nós vamos encontrar o nome dos pais, o nome dos irmãos de Moisés, em Écidão, capítulo 6, versículo 20, mas também em Écidão, capítulo 15, versículo 20. Lá nós iremos encontrar ali o nome do pai de Moisés, da mãe de Moisés e também o nome dos seus irmãos. Moisés, ele, apesar de ser muito novo, Deus já tinha grandes propósitos na sua vida. Deus já tinha grandes planos para a sua vida. Porque naquele tempo, meus irmãos, o rei do Egito, ele estava temeroso, porque os israelitas ficavam mais numerosos a cada dia. E por que ele temia tanto assim? Porque ele imaginava que caso viesse guerra, quando chegasse o tempo de guerra, vamos falar assim, os israelitas se juntassem contra os seus inimigos e aí declarassem guerra contra os egípcios. E eles tinham medo, eles teriam guia. E o que ele pensava para acabar com esse pensamento, para acabar com aquele povo que aumentava a cada dia. Agora, o rei do Egito, ele vai falar com as parteiras. Para as crianças que não sabem o que são parteiras, eu também não sabia, mas procurei entender, parteiras era como podemos chamar de uma médica. Era a mulher a qual ajudava no parto das mães e das mulheres. E ali, o rei do Egito, ele fala com as parteiras e diz que quando elas forem atender as mulheres, e caso fosse um menino, que elas matassem, não deixassem viver. Mas se fosse um menino, que elas pudessem viver. Olha só que aflição. Mas só que o faraó, ele começa a perceber que o povo, ele continuava a aumentar. O povo crescia cada vez mais. O povo não parava de diminuir. Cada vez aumentando, eu aumentando. Então, ele chama as parteiras e pergunta o que que está a ver? Por que vocês não estão cumprindo com o que eu estou falando? E é aí que elas respondem para o faraó. Olha, meu rei. As mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são fervorosas. E antes mesmo que a gente chegue lá, elas já pintaram a luz. Mas só que aquilo era algo que elas, Deus, ele colocou no coração delas. Porque as minhas parteiras, elas temiam a Deus. E viram aquilo que o faraó ordenou a ela, elas temeram ir procurar fugir daquela ordem. Dizendo para o faraó que não. Que as hebreias já tinham dado a luz antes mesmo que elas chegassem. Então, o faraó, com raiva, o faraó, quem sabe, preocupado. Ainda com aquele pensamento na sua mente, ele resolve fazer diferente. Agora ele manda que todos os meninos que nascessem fossem mortos. E ali naquele momento, eu fico imaginando o quanto, meus irmãos, as mães hebreias, o quanto aquelas mães passando nove meses ali com seus filhos, esperando ali se vai ser menino ou menina. E quando chega o dia, se for um menino, teria que ser morto. Imagine a tristeza. Imagine o desespero. Imagine a preocupação dessas mães através dessa lei, que o faraó, o reino, o Egito, havia ordenado. E é nesse período, um período de desespero, um período de preocupação, um período de aflição para aquelas mães que nasce Moisés. Em um período totalmente preocupante que Moisés, ele nasce. Mas o interessante é isso, que aquele é com Deus a filha escolhido. Ele nasce em um período de aflição. Mas é aí que nós vamos poder entender que independente do período, independente da dificuldade, independente do problema, se Deus, ele tem um projeto, se Deus, ele tem um plano para a sua vida, vai ser realizado, independente das dificuldades que você tem que passar. E é isso que acontece. Moisés, ele nasce um período ao qual mães estavam desesperadas, porque os seus filhos teriam que ser mortos. E é nesse período que Moisés, ele nasce. E agora? Mas como Deus, ele tinha um projeto, um plano na vida de Moisés, ele tratou da sua segurança. E ele fala ali com a mãe de Moisés. Ou seja, ali o Senhor, ele dá sabedoria para a mãe de Moisés. Para que ela soubesse como esconder o seu filho. E dá certo o Senhor com a mãe de Moisés. E passa três meses que Moisés, ele fica escondidinho ali. A questão que me faz parar e pensar nessa parte do texto é que esconder um adulto seria fácil. Era só você dizer, olha, você tem que ficar escondido. Se você fizer barulho, se você sair da rua, você vai ser morto. É muito fácil. Agora, imagina você esconder o bebê onde tem nascido. Uma criança. Você pode dizer para ela, mas eu choro. Ali ela começa a chorar. Ali as pessoas já começam a dizer e o menino é uma menina que está chorando. Mas Deus, ele cuidou de Moisés durante os três meses. Deus, ele cuidou da proteção de Moisés durante aqueles três meses. Ele estava cuidando, ele estava aguardando e dando sabedoria à sua mãe durante os três meses. Mas e depois dos três meses se acaba? Depois se acaba os três meses. Agora, é que a mãe de Moisés entende que não dava mais para esconder Moisés. Mas a questão é a seguinte. A questão não era que não dava mais, era porque havia chegado o tempo, o dia, o momento planejado por Deus para que o projeto dele viesse a se realizar na vida de Moisés e aí que tudo começa. Ali, a mãe de Moisés, triste, com certeza, coloca ele no cestinho e coloca ele ali dando para direitinho, quem sabe se despede do seu filho com muita tristeza e coloca ele ali no rio Mim. Ali, ela pede para que a sua filha, Miriam, ela olhe ali para onde que vai. E Miriam, ela olhando para onde ali, vamos dizer, o marquinho onde estava Moisés e Lia. Tudo isso planejado por Deus, conhecidentemente, a filha do faraó estava se banhando no rio Mim. Quando ela vê aquele cestinho, ela tem a curiosidade de saber o que tem lá dentro, o que está ali. E ela manda entre suas servas para buscar o cestinho. Ela se buscou. Quando abre algo que a gente pode entender, quem sabe era um cesto a qual não chamava muita atenção, era um cesto simples, não era um cesto bem ornamentado, mas o que havia de precioso ali era o que estava dentro do cesto. O que era preciosíssimo ali era o que estava dentro do cesto. E quando ela abre, ela olha para vocês. Não vocês, porque a irmã não tinha nome, mas ela olhava para aquele bebê e ela reconheceu que era de é Deus, mas ela olha o quanto o Moisés, o quanto aquele bebê era bonito e ela resolveu, não, eu vou cuidar dessa criança para ser o meu filho. O plano de Deus já começa a se realizar na vida de Moisés. O que foi que a mãe de Moisés fez caro triste ao ter que se despedir e o seu filho foi o plano de Deus porque aquele que estava dentro não se existia um simples e não se dava com muita atenção. Seria o necessitador que Israel teria que receber mais pra frente. E a dona ali me ouvindo por aquilo e diz Epa, eu vou lá. Ela chega lá e fala com a filha de faraó e pergunta Será que a senhora não deseja que a mãe é brega para que cuide da criança durante algum tempo? Aí ela fala Sim, vamos lá essa mulher e ali que sai de milhão vai correndo e vai falar com a sua mãe Mãe, ali ela compra toda a história e a mãe de Moisés vai até lá a própria mãe vai cuidar do seu filho para depois que o Moisés seja que pregue a filha de faraó ali ela cuida ela aumenta ela dá carinho depois de um certo tempo que o Moisés ele cresce e prega para a filha de faraó e é a partir dali que o Moisés vai ser criado no céu é a partir dali que o Moisés ele vai ser como podemos ver para cá como um príncipe e ali quem sabe que a mãe de Moisés pensou o meu Deus o meu filho o que será com ele o que será com ele mas é como é um falante Deus ele tem um projeto na sua vida independente de período difícil independente da pressão independente do desespero no tempo certo na hora certa o que ele planejou na sua vida vai se realizar independente do que tenha que passar independente do que tenha que acontecer que foi ele que se planejou é projeto de Deus vai dar tudo certo vai acontecer da forma que Deus ele se planejou e ali que Moisés vai crescendo no castelo ele vai crescendo crescendo dá para o meu rapaz até que ele já como sonheiros ele se torna um homem e agora eu nunca quero nem castelo mas um filho um certo dia Moisés ele vendo o quanto o povo era escarrizado ele viu a cena de frente aí o Recípio não tratava o Recípio batia o Recípio espantava o homem amém quando o Moisés ele vê aquilo podemos dizer ele agiu pela emoção mas ele tem com certeza vamos dizer se houvesse um cristão aqui na igreja e tivesse um risco encargo alguém tivesse batido nele se será que a arca fosse com certeza muitos homens se levantariam para defender aquela pessoa com certeza muitos homens iriam acabar com aquilo foi o que o Moisés fez quando o Moisés viu que ali estava acontecendo ele começa a acabar com a briga e acaba matando aquele Recípio ali ele quando ele olhou para o barco ou o Recípio estava morto ele coloca todo o corpo dele na areia ali e passa um certo tempo quando o Moisés estava bem caminhando ele vê um grupo além de homens ele vê um grupo de homens brigando batendo um no outro e ele olha e diz ei para de brigar como é que pode vocês estão errados fazendo isso mas o Moisés não sabia já tinha descoberto o que ele havia feito e outra deles homens disse assim para Moisés quem foi que te deu autoridade para ser juízo antes de nós será que vai matar assim como matou o Egípcio mas é o que a gente vê a gente vê a vontade e a determinação que o Moisés ele tinha de se identificar com o seu povo de se identificar com os rebeldes por mais que ele tivesse sido descoberto a gente vê a vontade que ele deve se identificar com aquele ali que era por seu povo que estava sendo machucado e se identificado ele se identificou com aquela pessoa aí quando as pessoas elas começam a descobrir o que a gente ele pensa o plato a história a conversa vai chegar até o Joraó não certo? vai chegar até o Reino Egito agora eu não tenho que fugir e aqui naquele momento hoje ele fosse um dia de ano ele vai para uma outra terra ele vai fugir ele pensava não saber para onde vai mas ele tinha certeza que ali ele não podia ficar quem sabe ali muitas coisas acontecem na nossa vida a gente para e pensa e o projeto de Deus e o que Deus ele planejou para mim não vai mais acontecer mas ele não sabia o que Deus havia planejado na vida dele mas é que nós entendemos muitas vezes a gente pensa e agora mas ele vai fugir e como é o projeto de Deus na vida dele mas tudo foi o plano de Deus na vida de Moisés e aí depois ele tem ali um fugido que ele ali senta descanso um pouco e ele vê ali algumas paixões de ovelhas próximas ao poço eles estavam ali indo pegar água para dar as ovelhas mas ele só mexe a outros paixões e começa a reclamar como elas são expulsadas ali mas eles viram para mim a gente fica totalmente descanado ele fica com água e como assim ele vai lá retira começa a mandar que aqueles paixões saiam então eles esperem e eles saem ali ali aquelas mulheres aquelas irmãs tiram a água e dão para as suas ovelhas mas eles ficaram tão felizes com aquilo que elas voam no sofá elas escutam a história e o pai delas pergunta é que é o homem por que chata de lá está com ele aqui mas eles ele vai até a casa do pai daquelas mulheres ali mas eles ele mora um certo tempo mas eles ele agora se casa com a sua esposa essa malha símora agora ele se casa com ela agora ele tem uma família naquele momento ali o Senhor de Deus está se realizando mas ele também com a família e assim ele comece para o de Deus a se realizar na vida de Moisés mas não para por aí aí é que continua é a partir dali que Deus decide Moisés é agora que eu vou apresentar para você o que eu prometei para a sua vida desde o momento que você estava naquele existiu desde o momento que você nasceu e ali meus irmãos é naquele momento que Moisés ali apacentando cuidando das ovelhas ele vê uma árvore mas era sarsa para ganhar crianças para quem não sabe o que é sarsa procurei no dicionário sarsa é uma espécie de árvore espiosa uma espécie espinho e ali naquele momento Moisés ele vê aquilo a sarsa pegando fogo mas ela não se consumia ele resolve chegar mais perto ele resolve analisar o que era aquilo e o que ele chegou mais perto mais perto que Deus ele quer mas ele queria vamos ver ali saber o que estava acontecendo e diz pois ele fala tira a sandália do que os pés porque o lugar que você pisa é santo o que você conseguiu se lidar com isso aonde Deus está presente é o lugar santo Deus estava presente a ele fazendo que a sarsa pegasse fogo mas não se consumia e você ele queria ali a mãe representar a quantidade de alcançar dos pés para ele poder conversar ali com Deus ele tira a sandália dos pés e diz Senhor este é aqui e ali é que Deus ele fala para Moisés ei Moisés eu escutei o clamor do meu povo eu escutei o clamor dos hebreus e agora eu vou vencer a comprovidência na vida deles eu venho pensando quanto aquele povo clamor quanto aquele povo morava chamava pedindo socorro para Deus mas é aí que a gente entende Deus ele tinha planejado entregar o ensinador entregar o libertador daquele povo o mês que aquele povo sofre e orando a resposta viria brevemente e eles seriam que esperavam que quando viesse a resposta seriam milagres prodígios maravilhos que aquele povo iria ver e é ali que Deus fala pois eu escolhi você para libertar o povo desse cartão eu escolhi você para libertar ali o povo dos egípcios que tem na sacada que tem estocado aquele povo eu escolhi você e aí que a gente deu o que ele é santo Deus lhe dá poder vamos dizer assim a Moisés e naquela conversa que o senhor ele fala com Moisés que diz Moisés coloca o corpo no peito e Moisés ele coloca aí o senhor diz retira quando Moisés olha sua moça branca sua moça limprosa e aí ele diz senhor o que é isso ele fala coloca no peito de novo e retira quando Moisés coloca o tiro do seu peito e a mão não está mais leprosa ela está bom de volta ao normal vai ropar por aí ele diz Moisés o que é isso na sua mão e aí ele diz vamos dizer casado incomodado como a gente tem ele chamar e aí ele diz joga no chão quando Moisés ele joga assim o som mas tem uma cobra mas eles quem sabe tentou fugir tentou se afastar de algum momento mas é aí que Deus diz pega ali a cobra pelo rato quando Moisés pega e volta virá virá a ser nas javas e aí que Deus ele fala você vai apresentar isso para o faraó quando chegar lá quando ele perguntar ai nome de que você veio quem te ordenou a vir lá você responde o eu sou o Deus o choro poderoso foi quem me ordenou vir aqui então a gente vê a oportunidade que Deus dá para fazer chega lá e diz que foi o meu choro poderoso que foi o eu sou foi ele que me ordenou e vai até lá caso ele não acredite mostra ali esses produtos que eu estou ali mudando que eu desistei que eu gostei para você e aí vocês ele obedece mas só para mim vocês ele vai manifestar com medo ele está tão preocupado ele diz senhor eu não sou muito eloquente senhor eu não sei falar bem e agora ele deu o que ele diz você vai com o seu como um anão vai até o faraó e pede para que ele perca o meu povo da escravidão para que ele perca o meu povo ali da escravidão ali da tristeza da aflição de novo naquele tempo que o povo tinha passado Deus ele vai ir lá e leva a ele o libertador leva a ele o legislador e pois ele ele vai até lá pois ele ele vai confiante pois ele ele vai dentro porque se foi Deus que te mandou vai dar tudo certo e aí a gente vai ver meus irmãos em é o capítulo 4 versículo primeiro agora a gente vai ver que o senhor ele confirma a mensagem ali que ele mandou para o rei do Egito para o faraó através de sinais por sinais se foi perguntar de Deus que ele estava em sinais quando ele se mostrava para o faraó que era Deus que estava se realizando e que ali naquele momento o povo teve esse experimento Deus ele não mudou Deus ele é o mesmo ele ainda faz prodícias ele ainda faz maravilhas ele ainda faz um impossível ato do céu ele ainda realiza sinais no meio do seu povo ele ainda realiza tudo isso a cabeça da sua fé e da nossa confiança Deus nos o exército fazer aqueles sinais para que o povo se libertasse ele ainda usa muitas pessoas nos dias de hoje muitas pessoas que escutam de verdade a voz de Deus e alimentam o mercado mas ainda assim e assim que tem as relações da paz de Deus e leva o recado para a pessoa que Deus revelou ele ainda realiza sinais ele ainda realiza provisos ele ainda realiza maravilha sobre ele com o seu povo ele não mudou e permanece o Senhor o mesmo nos cintos de hoje ele permanece o mesmo é através de a sua fé é através de a sua obediência é através de a sua prensa através de a sua fé e você pode dar a certeza que nesse meio de dificuldades ele vai fazer milagres ele vai te abençoar mas a nossa obediência é onde ele se ligou a ele Deus tem milagres para todos nós temos até através de a nossa obediência que cada um dos nós que mais se planejou poderão se realizar na nossa vida através da nossa obediência porque é Deus a gente vai ver eu quero ler se vocês quiserem acompanhar minha leitura tudo bem que Deus escolhe Moisés porque não aguentam mais ouvir o amor daquele povo não aguentam mais ouvir aquele povo afito aquele povo preocupado a gente vai ver no capítulo 6 versículo 5 esse é o capítulo 6 versículo 5 que diz assim aita ouvi os gemidos suspiros caiu os mais exercícios caros e brindadinha a aliança olha só que interessante o senhor ele via o quanto aquele moço que estava aflito ele via o favor daquele povo e agora ele via na conversa que ele iria descer com providências ele iria descer com milagres quantas vezes não me você se pegou ajoelhado orando conversando com Deus atrás de mim com a resposta da sua oração mas o que você ouvia apenas o silêncio não tinha resposta não tinha resposta naquele momento as suas orações mas você não parou você não desistiu você permaneceu sendo fiel e é por isso que Deus ele diz para aqueles que não desistem para aqueles que não param se continuo servindo a ele que ele tem providências na sua vida que ele tem milagres que ele tem mensos que ele tem alguma coisa maravilhosa para realizar na vida aqueles que obedecem e apenas a nossa obediência que faz que eu você possa ver Deus adito da nossa vida se eu não lhe vou tenho apenas fé mas não obedeço e como diz a própria palavra de Deus a fé que as obras ela é torta eu posso ter fé na minha oração eu posso chorar eu posso dizer Senhor me abençoa me dá milagre eu realizo o meu sonho eu tenho tempo e vai ouvir mas que as obras e o que são as obras é a audiência é a que você servia a Deus que faz que a sua fé é a obediência se transforma em um crudo que é os milagres é a obediência não é apenas orar não é apenas conversar com Deus quando você está passando um pouco de dificuldades tem muita gente que usa essa pontua que Deus nos deu para conversar com Ele apenas quando você está passando pelo problema quando está passando por uma dificuldade Ele ora Ele clama Ele diz Ele faz tudo que Ele puder fazer porque Ele quer um milagre às vezes é Deus mas quando está doente começa a falar do Papai do céu quando está doente começa a orar mas a oração de Deus a oração de Deus é do céu e o corpo é saio com Ele não é apenas usada em momentos de dificuldades e a prisão e não é que a gente precisa da ajuda de alguém não 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 da mesma forma que eu os crianças que estão aqui conversa comigo como colega começa a conversar é a hora que a gente pode conversar dessa maneira com Deus nós entregamos os nossos problemas nós entregamos as nossas dificuldades começamos a conversar com Ele momentos especiais de Deus para conversar com Deus como eu e você acorda bem porque eu tenho que orar para o acordo com Ele porque quando você acorda e você diz Ele não se esqueceu de mim Ele se lembrou de me dar no ar para respirar Ele se lembrou de me dar a força para me levantar Ele se lembrou de me dar o ouvir a Lívia e falar me dar tudo isso para que eu podesse ter um novo dia por isso que eu e você vai acordar e conversar com um amigo que nos dá força e que é maior do que aquele que deita nos derrubar todos os dias da nossa vida e aí por quantas coisas antes de qualquer refeição sabe por que meu irmão? porque quando no café da manhã estamos saboreando estamos felizes com a família muitas crianças muitas subidas só que nem um pouquinho nem a verdade do que você tem na mesa às vezes não tem nada por isso que antes de qualquer pessoa não mora e oro senhor meu Deus que eu tenho pelo menos um pouco do que eu tenho eu e você e nós crianças Deus se agradece porque Deus com certeza que a minha que eu sou Ele providenciou o elemento e é no final do dia porque nós entendemos que todo dia é hora de recomeçar o que não deu para fazer do outro a gente faz do hoje e por isso que no final do dia eu vou orar eu vou dizer senhor muito obrigada porque o senhor virou de mim até o final do meu dia eu estou certo eu te agradeço do senhor eu orar para ver o final do nosso dia porque eu posso porém aquele que todos os dias tenta nos derrubar já tínhamos saído já tínhamos sido derrubados já tínhamos desistido mas é Ele que mais forte do que qualquer aflição do que qualquer dificuldade que se levanta e age a favor do seu povo o povo clamava e é isso que eu quero dizer para você é na sua oração independente do tempo que você tem a rebramar independente do tempo que você tem que conversar independente do tempo que você tem que passar conversando por Deus sai lá vem resposta depois da dificuldade uma mulher ela passou uma mulher em fluxo de sangue 12 anos atrás da resposta atrás da cura foi 12 anos 12 anos não é 12 meses 12 anos por 12 dias 12 horas não são 12 minutinhos 12 anos são 12 anos que demora para ser percorrido foi 12 anos que ela passou a predação meu irmão é muito tempo mas eu sei que a gente tem que ver todo mundo que foi de 12 anos ela tinha perdido tudo todo o dinheiro tudo que ela tinha foi depois ali que ela ouviu falar com Jesus ninguém sabe eu sei que ela eu sei que a gente eu sei que eu sei que através dele eu poderei conseguir a minha cora porque é isso que nós devemos entender se eu quero o meu padre a palavra que eu vou correr é a ver ele ele que sabe se eu quero um pai que é um amoroso que cuida de mim ele é paz se eu quero um amigo que esteja comigo em todas as horas mesmo quando a vida que ele tem ser meu amigo me deixo de lado eu posso correr até ele porque ele é amigo se eu quero um amigo que preencha o vazio que o mundo não pode preencher eu sei que ele eu posso correr até ele porque foi 12 anos até a cura que se demorou apenas através do toque ela deixou como nós este do vestido que Jesus que foi curada agora imagina o que a autoridade que a voz dele não pode fazer a nossos pavos o que que a nossa opiniência vem nele quando fazer se realizar em vários prodícias maravilhos na nossa vida muita coisa e é ali que aquele povo atravessar confiança em Deus através de muito tempo clamando orando começando pedindo a Deus que o tempo com Deus fechou para que se realizasse milagre na vida daquele povo havia chegado o tempo chegou chegou o momento que Deus não suportava mais e o seu povo sofrendo o seu povo se descansando o seu povo ele clamando e ali ele vai e manda para Deus para libertar o povo e acontece assim da forma que Deus ele protejou o povo ele perdeu mas depois que vocês foi muitas vezes até o faraó depois que o evangelho ele teve que começar com Deus e Deus ele mudou dez pragas ao Egito pra que só o povo caiu a dele as pragas e a síntese mas o povo de Deus pra que nenhuma caia sobre ele pra ele a última praga que foi era a morte de todo o primogênito eles passaram sangue no cormeiro das forças e ali ali veio um primogênito daqueles que tinham sangue no cormeiro na porta daqueles que obedeceram a Deus morreu porque Deus ele cuidou de cada um deles a gente pede meus irmãos quero ler também com vocês lá em Mateus o capítulo 2 o versículo 13 olha só que interessante olha só a gente vai ver aqui que o senhor Jesus ele vai falar com José ele está falando com José através de um sonho é uma revelação e olha só o que o senhor ele vai falar Mateus capítulo 2 versículo 13 tendo eles partindo eles que apareceu o anjo do senhor a José em um sonho e disse desculpe-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que te avise porque é herói exato procurar o menino para o matar eu li esse versículo sabe porquê porque esse versículo ele concluia também o povo da chora de Jesus apontos queriam matar apontos queriam matar a Jesus queriam matar porque ele sabia que ele era o salvador que ele era escolhido para libertar o povo queriam matar mas Deus providenciou a minha provisão para o seu filho Jesus e deu tudo certo aconteceu da forma que Deus ele planejou na vida ali de Jesus e ele levou a palavra ele anunciou a sua volta para buscar o seu povo anunciou a sua morte anunciou que morreria mas anunciou também que ressuscitaria ao terceiro dia e se cumpriu ele morreu e cumpriu ressuscitou no terceiro dia cumprindo as muitas suas promessas e a promessa que ele deixou para todos os olhos antes de subir foi eu montarei para buscar a minha igreja eu montarei para buscar o meu povo e nós esperamos a volta do Senhor Jesus e por isso que eu aproveito esse momento para fazer o convite será que tem alguma criança ou um adulto será que tem uma pessoa que ainda não é cristão e Deus o voa no seu coração para que você poder se levantar a sua mão e aceitar a ele agora aceitar a ele como o único e exclusivo salvador da sua vida se tem alguém aqui que ainda não é cristão levanta sua mão criança ou adulto pode sim aceitar ao Senhor Jesus se você é cristão sabe que a pessoa que está do seu lado não é cristão vai conversa com ele dá uma força pergunta se ele quer aceitar ao Senhor Jesus porque essa sim é uma das melhores escolhas que você pode tomar em toda a sua vida é aceitar que ele o Pai o Deus poderoso cuide de você então tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus levante sua mão que eu estaria orando com você não não tem ninguém que quer aceitar o Senhor Jesus quando o dia que me fez não meu vergonha eu vou te responder o que eu vou estar orando com você não tem ninguém amém sem problema mas se tem alguém aqui que não é cristão mas está vergonha ou quem sabe disse não eu pego mas saiba que está mais perto do Senhor Jesus voltar ao que estava outro cada dia se aproxima a volta dele vai estar suede aqueles que são remitos e lavados no sangue de Jesus até eles poderão subir mas que elas infelizmente essa é a verdade aqueles que não obedeceram aqueles que não acharam de anjos de todos que serviam e serviam ao Senhor Jesus irão ficar irão passar pelas dificuldades salvos que a gente sempre ver não pressionam essa terra que não destruem saúde mas aqueles que obedecem serão salvos e poderão estar alegre no si na roda gênes amém mas agora eu quero fazer uma oração por toda a igreja agradecendo a Deus pela palavra pediram para que quando o culto finalize a gente volte para a nossa escada de paz então Deus que a igreja fique de pé para lá comigo estirem a sua mão em direção a sua casa como é em direção da sua casa se você sabe estirem a sua mão ou então se você vamos dizer tem alguma doença algum problema algo que tenha afligido muito coloca a sua mão ali ao vidrinho onde está caçando certo então é bem simples é só você ali vir colocar a mão ou então vamos dizer para a sua casa para que eu possa estar orando e aproveitando que como a irmã falou uma criança aceitou o Senhor Jesus então vamos aproveitar essa oração para estar orando por ele também então também não existem décadas que quiser estirem a mão em direção a criança para poder orar também em nome de Jesus e vamos orar em nome de Jesus seu meu Deus poderoso pai Deus todo poderoso é aqui em tua presença e nós te agradecemos por ser criado por Jesus por cuidar de todos os dias em todos os momentos a cada segundo de cada um de nós por ter acesso a Deus de nós em paz até a igreja por cuidar de cada criança que está aqui cuidar de cada família eu te entrego eu te entrego o Senhor também a vida da criança que acaba de ali levantar no seu tom e ele aceita como o único salvador a última pessoa que ela irá enviar até o dia do arrebatamento e serve o poderoso o nome dela no poder da vida que ela possa ter a absoluta certeza que quando o Senhor voltar ela será formada protege o Senhor de qualquer madida do que inimigo contra ela Senhor contra ela a família dela contra o Senhor qualquer família que está aqui essa noite inimigo que pegou a casa dos estados inimigo que tem feito de todo para acabar e para destruir com a vida das famílias com a liberdade e criochas eu não te impedir o Senhor o Renano não dá autoridade que eu dou no meu nome não dá minha autoridade mas dá autoridade que tem o nome de o Senhor Jesus que sai todo mal de agora para sempre mas que ele tome conta dessa casa que ele tome conta dessa criança que eu aceitou que tome conta dessa igreja que tome conta de cada um de nós e que nós possamos e que ele será em todos os dias porque é Deus justo e verdadeiro e os projetos que ele tem na nossa filha independente de pergunto de Cristo irão se realizar no tempo no momento que ele planejou para cada um de nós em nome de Jesus e eu agradeço a minha rica oportunidade amém e não se esqueçam meus irmãos para finalizar saiam assim como procurou e esperou para que Deus ele nos livrasse da escravidão ele se amava assim devendo ser nós independente de dificuldades devemos acreditar que Deus ele tem o melhor para as nossas vidas assim como Deus realizou para o dele na vida de Moisés vai realizar também em nossas vidas e agora sim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus graças a Deus eu pedi para aceitar só um minutinho por favor na continuação do congresso nós teremos amanhã as duas horas da tarde com as crianças do local uma tarde ali no templo antigo passaremos a tarde com as crianças do departamento reunido no templo antigo no nosso templo aqui antigo na luz bonifácio e a noite amanhã não haverá culto as crianças estarão certamente no final da tarde cansadas o trabalho que seria a noite nós faremos a tarde com as crianças ali no templo antigo agora domingo nós estaremos aqui a noite para o encerramento do congresso com o culto de adoração ao Senhor então o culto será domingo de encerramento amanhã à tarde uma tarde com as crianças no templo antigo amém a partir das 14 horas a partir das 14 horas em nome do Senhor Jesus queremos agradecer do coração aos caravons dos primeiros leve o nosso evangelista leve um abraço ao pastor Paulo Roberto Medeiros a esposa também Deus abençoe todos os irmãos ali que a traça de Deus em Alara também o nosso irmão evangelista André leve o nosso abraço ao pastor Fábio e do departamento infantil somos gratos pela presença dos queridos irmãos que Deus continue abençoando o nosso irmão prefere nós pedirem vindo ali dessa grande aldeia e leve o nosso abraço aos irmãos ao pastor Paulo e a todos em nome de Jesus e os que o acompanham que Deus continue abençoando agora convidamos a todos para ficarmos em pé e encerrarmos o vejo de culto com abração agradecendo ao Senhor por tudo o evangelista representando o pastor Paulo Roberto Medeiros vai encerrar com abração sim ser um bom peito né eu só do peito com a paz do Senhor maravilhoso Deus que o nome é o Pai amado nós te agradecemos e que o louvamos o Senhor do Deus de Israel por esse trabalho rica amendo o Pai amado e dividimos os Pai amados que Deus serve paz para cada um de nós para a nossa sede de Deus o Pai amado e continua abençoado maravilhoso Deus todas as cenas desta igreja no Brasil e no Pai amado no poder do Pai amado Jesus nós te agradecemos e louvamos amém graças a Deus também a nossa prefeitura que Deus continue te usando e abençoando em nome de Jesus e a busca de participar a bênção consola a graça de nosso Senhor Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus agora e para sempre amém o abraço bem forte e a paz do Senhor do Pai amado amém